Queridos amigozinhos, veja a vez! Eu vou começar a mostrar para vocês agora uma sequência de imagens e de vídeos de uma viagem que eu fiz maravilhosa para a Turquia, para a Grécia e para o Egito. Sim, para o Egito. Foi transformador e por isso que eu quero mostrar para vocês. Eu sou o Silvio Kavisky e você está assistindo o Viajar é o Canal. Lembrando que este vídeo faz parte de uma playlist, de uma lista de vídeos do Egito, da Turquia e da Grécia. Então se você caiu de paraquedas pela primeira vez nesse vídeo, acessa aqui em cima que vai aparecer um card aqui em cima que vai te levar para esta playlist desde o início, onde tem desde o começo, todas as dicas, como é que eu formatei esta viagem, tudo início até esse ponto onde nós estamos. Tá legal? Ah, e outra coisa, não esquece de se inscrever, compartilhar, curtir, ativar o sininho para que você receba sempre uma notificação de um vídeo novo e que assim eu me estimulo a cada vez mais produzir conteúdos melhores para vocês. Bora para o vídeo! Vamos falar agora do porquê esta viagem. Gente, quem é que na aula de história antiga não ficou com aquela curiosidade do Egito, de todos aqueles monumentos, todos aqueles mistérios, o Vale dos Reis é uma coisa absurda. As pirâmides deixam a gente completamente estupefatos. Uma coisa interessante para se levar em consideração é que foi o primeiro contato que eu tive com países que têm uma cultura muito diferente da nossa. Os comportamentos, a forma de se, a forma de interagir com as outras pessoas. Então eu sugiro a vocês que quando vocês forem fazer uma viagem dessa, vocês pesquisem um pouco antes sobre o país para que você não seja pego de surpresa com algum tipo de comportamento. Por mais que você não concorde com o comportamento deles, afinal de contas, você está indo lá. Então você tem que respeitar a cultura deles. E é muito interessante você se deparar com isso e também faz você abrir a sua mente. Por isso que viajar é muito importante. Olha gente, uma coisa que foi muito difícil foi conseguir selecionar. nas imagens. Porque essa viagem foi tão espetacular que não precisava fazer nada. Simplesmente você podia ligar a câmera e deixar a câmera ir. Porque era uma coisa mais maravilhosa que a outra, uma coisa mais excepcional que a outra, uma coisa mais curiosa que a outra. E aí eu me perdi nas imagens. Mas eu acho que vocês vão gostar. Tá bom? As imagens eu vou dividir por capítulos e elas vão obedecer a ordem cronológica da viagem. Exatamente por todos os pontos que a gente passou, de forma como que a gente foi, para que vocês possam entender exatamente todo o percurso. E vídeo por vídeo eu vou explicar com mais detalhezinhos. Tá bom? Uma das coisas mais emblemáticas para mim nessa viagem foi, a presença de Deus, né? A gente antropomorfizou Deus. Hoje nós temos um Deus, Deus, né? O grande Deus. E no Egito eles eram politeístas. Os deuses, a palavra Deus era vista de uma forma mais abrangente, uma forma mais... Deus estava na natureza, estava no mar, estava no fogo. Eles eram politeístas. Então eu fico pensando, será que nós teríamos feito tanta coisa horrorosa com o nosso planeta se nós ainda estivéssemos temendo a Deus? Se o Deus fosse o mar, fosse a terra, fosse a água, fosse a floresta? E você está de frente para aquilo? É indescritível. Eu vou mostrar passo por passo e a gente vai falando na sequência aí para que eu vá explicando melhor. Porque se eu for falar cada coisinha, esse vídeo vai ficar com duas horas. Tá bom, meus amigos? Geralmente, eu mesmo faço todas as reservas de hotel, de avião, de carro, tudo sozinho. Mas para essa viagem especial, eu preferi sair do Brasil com tudo já certinho. Então eu tinha uma pessoa que me pegava lá no aeroporto, que me levava para o hotel e assim por dia, todos os passeios com tudo pago, tudo certinho, porque eu tinha muito medo do que eu poderia encontrar. E realmente a cidade do Cairo e o Egito em si, a Turquia nem tanto, mas o Egito ele é um pouco assustador. A princípio, quando você chega, você fica um pouco assustado. Mas não tira a beleza e a magnitude e a... Não tenho nem palavras para explicar. Do tamanho que é, como a gente sai de lá engrandecido com relação à cultura. É demais. Se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, deixa aí a sua sugestão, ativa o sininho das notificações, porque toda terça e toda sexta eu vou colocar vídeo novo no canal. E eu preciso muito, é muito importante que você, principalmente, se inscreva no meu canal e compartilha. Beijo a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho